Olá, amigos de Carta Capital, eu sou Fabiola Mendonça, repórter da revista Carta Capital, e tenho o prazer de receber aqui o neurocientista Miguel Nicoleles. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já queria começar perguntando sobre uma declaração dada pelo médico Davi Nabarro, da OMS, que ele disse que a pandemia já pode estar perto do fim. Podemos dizer de fato que estamos chegando ao fim da pandemia? Não, de forma alguma. Essa declaração foi rebatida hoje no The Guardian, em inglês, com vários epidemiologistas e virologistas britânicos. Eu já tinha falado sobre isso ontem na mídia brasileira. E não existe nenhuma indicação baseada no perfil da Omicron que possa dizer que a pandemia possa estar no fim. As pessoas estão usando o exemplo da influência de 1918, quando o vírus desapareceu misteriosamente, depois de causar um dano entre 20 a 50 milhões de óbitos naquela época. Mas as pessoas estão esquecendo que o vírus passou por várias fases de aumento de virulência antes disso ocorrer. E hoje, no The Guardian, os mesmos argumentos que eu usei ontem foram usados por um grupo de pesquisadores, virologistas e epidemiologistas, dizendo exatamente o que eu falei ontem mesmo. Que, por exemplo, tem o ébola lá no Congo, que continua extremamente letal, extremamente perigoso, e você não viu ele evoluir e desaparecer. A mesma coisa com o vírus Marburg. Então, não é assim. Não funciona assim. Essas declarações são baseadas em, o que a gente chama nos Estados Unidos, em wishful thinking. Podemos traduzir isso para o português coloquial, pensamento de coach, autoajuda. O vírus pode, de repente, aparecer uma mutação na Indonésia muito mais grave, muito mais transmissível, muito mais letal. Ninguém pode prever, porque o vírus não faz isso numa linha reta. Você não tem uma evolução linear. Ela é probabilística e completamente caótica. Então, essas declarações não ajudam em nada e, pelo contrário, elas desequilibram as pessoas. Porque quando tinha um previsto aqui no Brasil, por exemplo, um epidemiologista muito famoso, que ia acabar em outubro do ano passado a pandemia. Não acabou. Aí queriam tirar a máscara em São Paulo, você deve lembrar disso. Vocês mesmos reportaram aí, um sanitarista muito famoso também. Ah, não, pode tirar a máscara. Bom, veja no que deu. Imagine se nós tivéssemos tirado a máscara em São Paulo. Porque quando fala, vamos tirar a máscara em lugares abertos, o brasileiro não presta atenção nesses detalhes. Ele passa a não usar a máscara em todos os ambientes. Então, essa afirmação pode ser a opinião desse senhor, mas, primeiro, ela não é consensual de forma alguma. E os especialistas mais renomados que eu conheço, pelo menos, alguns dos quais foram entrevistados hoje pelo Guardian, deixaram muito claro que não faz sentido falar nisso nesse instante. Então, em que estágio estamos na pandemia? Porque isso quer dizer que vamos conviver com a doença por muitos anos ainda. Ela vai deixar de ser uma epidemia para uma endemia? Veja, a epidemia ou a pandemia não é um prédio que você vai mudando de andar. Você não pode pensar dessa maneira. O que nós temos nesse momento é um estágio extremamente grave. Nós cruzamos 3 milhões de casos. Só os Estados Unidos respondem por metade desses casos ontem, um milhão e meio de casos. E o que a gente vê é que os sistemas de saúde do Reino Unido, de boa parte da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos, estão começando a ficar em estado crítico e podem colapsar a qualquer momento. E isso pode acontecer aqui no Brasil a qualquer momento também. Então, nós deveríamos estar tomando as medidas práticas para vencer essa batalha e não ficar pensando e discutindo se vai virar endemia, se não vai, porque isso não ajuda em nada. Você está no meio de uma guerra, você está no meio do campo de batalha, na trincheira. Você não pode ficar pensando quando vai acabar ou não. Você tem que salvar vidas, quebrar a transmissão do vírus, porque, além de tudo, existem dois pontos que ninguém fala aqui no Brasil, mas que são tópicos de grande importância em todo o mundo, que é que quanto mais pessoas infectadas, maior a chance de termos dezenas de milhões de pessoas com Covid crônico, daqui a meses. E ninguém vai dar conta disso. Nenhum sistema hospitalar do mundo vai conseguir tratar essas pessoas. Segundo, quanto mais casos, mais a transmissão do vírus atinge outras espécies no nosso meio ambiente. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, espécies selvagens foram feitos testes agora e estão encontrando, por exemplo, no Colorado, que é um estado que eu conheço muito bem, um amigo meu que participou desse trabalho, 18% dos cedros do estado que vivem nas montanhas estão infectados. Ou seja, nós estamos criando reservatórios, outros reservatórios naturais do vírus por causa da explosão de casos, além dos riscos de mortalidade e de graves sequelas em seres humanos. Então, a prioridade do debate, nesse instante, seria que medidas podemos tomar, além da vacinação, para quebrar a transmissão de casos o mais rápido possível e não deixar boa parte da humanidade ser infectada. Esse é o objetivo central. O próprio Ministério da Saúde reconhece que a Ômicron é dominante hoje no país. E, além disso, a gente está vivendo os cursos de gripe e, possivelmente, daqui a pouco, de dengue vai surgir. Como é que o senhor está vendo esse momento, doutor Nicoleles, e o que está por vir? É, exatamente. Nós temos três epidemias concomitantes correndo no Brasil. Tem a Ômicron, que virou dominante, tem a Delta ainda, tem casos ainda por Delta e tem a influência. E eu já estou me preocupando com a dengue, porque esse é o período sazonal de crescimento da dengue. O ano passado não ocorreu, por causa, provavelmente, da explosão de coronavírus. É uma matéria de pesquisa que eu tenho feito há dois anos já, tentando ver se existe uma relação entre esses dois vírus. Mas, agora, nós estamos na expectativa do que vai acontecer com a dengue esse ano. Em Goiás, já está tendo um surto enorme de dengue, que é o que ocorre todo ano nesse período. Então, nós podemos ter uma quarta epidemia simultânea, acrescentando a dengue, sem esquecer que tem a chikungunya também, em Minas Gerais, na Bahia, que são os estados com um grande número de casos. Pois bem, o Ministério da Saúde está completamente perdido. Evidentemente, nós não temos liderança, não temos uma estratégia, temos um ministro que, basicamente, não fala coisa com coisa, que retardou as vacinas para criança sem a menor necessidade, porque as agências reguladoras mais importantes do mundo já haviam aprovado esse uso dessa vacina para crianças de 5 a 12 anos. E, basicamente, nesse instante, nós não temos dados no país. Nós não testamos, faltam testes, as pessoas têm que ficar horas, eu fico até temeroso, porque as pessoas ficam horas para fazer um teste e podem se infectar na fila de tanta gente que tem. E nós não temos números, porque há um mês nós não temos a realidade. Para você ter uma ideia, o Instituto de Estudos de Métricas de Saúde da Universidade de Washington, ontem, soltou uma estimativa que o Brasil pode estar entre 450 e 630 mil casos diários nesse momento, e que, se nada for feito, nós podemos chegar a quase 2 milhões de casos no final de março, e 670 mil óbitos. É uma estimativa assustadora de um Instituto de Reputação Internacional, que auxilia a Casa Branca nas predições dos Estados Unidos, mas começou a fazer há vários meses, desde o começo, aliás, da pandemia, previsões para o resto do mundo, e soltou esse aviso do Brasil, o Brasil e a Índia, que são preocupações deles nesse instante pela explosão de casos. Então, ontem nós tivemos 30, 35 mil casos reportados, nós podemos estar com uma subnotificação de 12 a 20 vezes, e não sabemos. Diante desse quadro, que é muito preocupante, não estaria na hora de voltarmos a medidas destrutivas? Nós devíamos voltar ao que nós fizemos na primeira onda. Nós vamos ter o maior número de casos de toda a pandemia. As pessoas falam, não, mas as hospitalizações não vão crescer. Estão crescendo. Aqui em São Paulo, nós já entramos no estado de alerta total, pelo volume de crescimento nas últimas duas semanas. E eles deveriam estar preparando todas as medidas que foram usadas na primeira onda para achatar a curva, que foi razoavelmente bem-sucedida a nível de estados. Eu me lembro muito bem, porque eu estava coordenando o Comitê Nordeste, e foi exatamente essa sequência de medidas que fez do Nordeste, eu acredito, a região do Brasil com o menor número de casos per capita do país. E o que nós devíamos estar fazendo é isso, impedir aglomerações, cancelar o carnaval, impedir públicos nos estádios de futebol, impedir festas, porque a Omicron, na realidade, está tirando essa decisão das mãos dos gestores. Ela está infectando tanta gente que as pessoas não estão conseguindo ir trabalhar. Aerolinhas não estão conseguindo ter voos porque não tem tripulantes. Hospitais estão ficando sem pessoal médico. O próprio comércio está tendo dificuldade de manter as portas abertas, porque a Omicron tirou essa decisão, por assim dizer, da mão dos gestores. Ela infectou tanta gente, deixou tanta gente mal, que você está tendo um lockdown derivado do próprio vírus, e não como uma política pública. Então, nós estamos indo na contramão. Ontem mesmo, o Ministério da Saúde e o Estado de São Paulo anunciaram, depois do Rio de Janeiro ter feito, a redução da quarentena. Poxa, isso é com dados anteriores, dados da Delta, que eles viram as curvas de infectabilidade. Os dados da Omicron, ninguém ainda nem analisou direito a nível populacional em grande escala. Nós deveríamos estar mantendo a quarentena como está e ampliando a testagem, porque, sem isso, nós não vamos saber em que estado nós estamos. O senhor citou aí casos de trabalhadores que estão adoecendo e estão deixando de trabalhar. E aí coincide com essa junção da agributin com a covid, que é a fluorona. Isso é um risco ainda maior, doutor? Os casos estão aparecendo em todo o mundo. Houve um relato de um caso, inclusive, de mistura da Delta com o Omicron, em Chipre. Mas o dado está sendo confirmado ainda na Inglaterra. Estamos esperando a reprodução dos exames laboratoriais para ter certeza que essa deteção é verdadeira. Mas, sim, o risco aumenta, né? Porque você teria dois vírus que estão infectando você ao mesmo tempo. Eles podem trocar a informação genética entre si. Nós podemos ter um aumento da chance de criação de variantes e você pode ter uma piora do quadro clínico das pessoas. E os relatos que estou ouvindo, e basicamente confirmam de forma anedotal o que a gente está vendo do ponto de vista estatístico, com previsões do exterior, nunca, num momento da pandemia, eu tive tantas pessoas próximas de mim dizendo que estão infectadas. Estão infectadas e um número razoável com sintomas, precisando ficar em casa, de cama, né? E não sabem o que é, porque não conseguem se testar. Então, pode ser a influenza, pode ser a Delta, pode ser o Omicron. Então, na realidade, essa narrativa de que a Omicron é branda, é leve, ela já foi até abandonada pela OMS. Eles perceberam o erro que eles fizeram de criar essa narrativa? Porque qualquer organismo que consegue infectar 3 milhões de pessoas em 24 horas não é brando nem é leve. Nenhum médico pode aceitar essa definição com esse grau de transmissibilidade. E, a propósito, desculpe complementar, o número de hospitalizações nos Estados Unidos bateu recorde da pandemia no domingo para segunda-feira. Mais de 142 mil pessoas internadas, dos quais 23 mil já em UTI. Então, a desculpa que ela hospitaliza menos também não é verdade, porque os números de infectantes é tão grande, de infectados, é tão gigantesco, que mesmo que ela tenha uma gravidade menor que a Delta, ela vai por muita gente no hospital. E há dados também que a própria Omicron, ela foge um pouco das vacinas, né? Até pessoas com as três doses estão se infectando com ela e tal. Pode surgir ainda uma nova variante com características ainda piores, que podem causar mais mortes, mais contaminação? Sem dúvida. Em qualquer momento, você pode ter uma variante com esse número de casos, que é um número subnotificado. Esses 3 milhões é número oficial. Provavelmente, esse número é muitas vezes maior. Você pode ter uma variante aparecendo em qualquer lugar do planeta, inclusive aqui no Brasil, como aconteceu com a Gama, que foi uma variante absolutamente séria, devastou Manaus, se espalhou, dominou o Brasil inteiro e só foi a perder essa sua dominância recentemente para a Delta, que nem teve tempo de mostrar a cara no Brasil, porque a Omicron explodiu. Agora, só para deixar isso claro, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Só porque ela pode dar sintomas mais leves, não significa que ela não pode, em um indivíduo, ser extremamente grave. Nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que quem se vacinou tem 10 a 11 vezes menos chance de ir parar no hospital, ou seja, as vacinas funcionam. Elas reduzem a gravidade da infecção da Omicron e reduzem dramaticamente a necessidade de hospitalização e os óbitos. Todavia, quem não se vacinou pode ter um quadro gravíssimo e ir parar na UTI, sim. Os números, como eu disse, são recordes nos Estados Unidos, onde a Omicron também já está assumindo a dominância dos casos no país. A gente tem outro vírus, que é a desinformação, que são as fake news, e esse movimento anti-vacina. Como lidar com isso, doutor? Porque muita gente está deixando de se vacinar com esse discurso de que a vacina pode trazer mais mal do que bem. É, curiosamente, ontem eu vi uma pesquisa mostrando, na TV brasileira, mostrando que o maior reduto do movimento anti-vacina e da resistência de vacina são as pessoas com maior grau de escolaridade no Brasil. As pessoas com nível superior, se não me engano, 76% aprovam a vacina, enquanto as pessoas com menos que o ensino superior, 92% aprovam as vacinas. Ou seja, as mensagens do tio do WhatsApp estão fazendo muito mais mal ao Brasil do que qualquer coisa, porque elas disseminam essas fake news. Tem jogador de futebol famoso falando besteira sobre a vacina, dizendo que não vai vacinar um filho. Bom, ele está pondo o filho e a filha em risco, em risco de ser infectado e infectar outras pessoas. E essas mensagens são distribuídas aos milhões pelas redes sociais. Eu chamo isso de um vírus informacional. E ele matou muita gente. Muita gente que acreditou nisso e foi se aglomerar, foi protestar contra o uso de vacinas, acabou morrendo nos Estados Unidos e no Brasil. E a única forma de combater é o que nós estamos fazendo. é tentar disseminar notícias reais, tentar disseminar o que a ciência de verdade, o que os profissionais de cientista, não os youtubers, o que os profissionais, gente que tem 30, 40 anos de experiência na área, estão dizendo, mediante trabalhos de pesquisa, que eles conduzam, que eles realizam. Porque também aqui no Brasil virou essa moda de pessoas que têm experiências mínimas em ciência, que fizeram doutorado e mais nada, ou fizeram seis meses, um ano de pós-doc, pousarem de autoridades, quando tem caras que estão há 40 anos fazendo virologia ou epidemiologia, que tentam gritar e não são ouvidos. Então, é o único país do mundo que isso está acontecendo. E é muito assustador. Porque, às vezes, tem um monte de besteira que é espalhada como se fosse verdade, porque está no YouTube. Antigamente, aconteceu isso porque estava na televisão, porque estava no jornal das oito da noite na televisão. Hoje, é por causa das redes sociais. E esse artigo que saiu hoje no Guardian foi muito bom, artigo de capa, mostrando com gente que tem experiência na área há décadas que essas narrativas é mais branda, é o fim da pandemia, é positivo, é uma luz no fim noturno. É tudo balela, não tem evidência científica nenhuma. Pode até acontecer. Pode até acontecer, porque o vírus é imprevisível. Mas, nesse instante, ninguém tem um dado seguro, um modelo matemático claro que preveja esse cenário. Então, eu acho que nós temos que focar na batalha do momento, que é acabar com essa onda de Omicron o mais rápido possível. E como é que acaba com essa onda? Quebrando a transmissão. Aumentando o uso de máscara, aumentando a vacinação, aumentando o isolamento social, que caiu dramaticamente no Brasil, proibindo essas festas, essas aglomerações, impedindo que ocorra qualquer tipo de carnaval na rua, no desfile, em festas privadas, tirando o público dos estádios, não permitindo... Imagine, 3 mil pessoas, hoje em dia, sem máscara. É pedir para o sistema de saúde colapsar. Você tem, sim, que investigar e discutir, pôr na mesa todas as ferramentas disponíveis para diminuir o contato das pessoas, porque nós estamos falando de uma possibilidade, como o Instituto da Universidade de Washington falou, do Brasil chegar a 2 milhões de casos por dia. Quem pode imaginar um negócio desse? Como que nós vamos conseguir lidar com um barato desse? O número de pessoas que vão precisar ir para o hospital vai ser explosivo. E, além do quê, os profissionais de saúde vão ficar doentes. Doentes? E aí quem vai cuidar dos pacientes internados? E a mortalidade aumenta aí. Quando você começa a ter quedas de pessoas no sistema de saúde, enfermeiros, atendentes de enfermagem, médicos, pessoal de laboratório, pessoal que faz raio-x, quando você começa a ter uma infecção gigantesca no staff desses hospitais, você começa a ter menos supervisão de pacientes internados. E aí que você começa a aumentar a mortalidade também, indiretamente. Me parece que a gente está vivendo o mesmo que aconteceu no início de 2021, que é exatamente quando as pessoas se aglomeram nas festas de final de ano, programação de férias, com o diferencial de que agora muita gente estava assinada. A gente, de fato, está vivendo a mesma coisa, doutor? De certa maneira, sim. Eu me lembro que no dia 4 de janeiro de 2021, eu fiz um alerta pelo Twitter de que nós íamos ter uma segunda onda explosiva e que era preciso fazer um lockdown nacional, porque senão seria uma tragédia. Infelizmente, ninguém deu bola. Eu saí do comitê do Nordeste um mês depois, porque nenhum dos alertas que eu fazia mais era ouvido. E veja no que deu. Veja o que aconteceu em março e abril, em maio. Nós tivemos a maior mortalidade da história do país. Nós tivemos 100% de aumento de mortes em março e abril da média pré-pandemia. Nós fomos de 90 a 100 mil mortes por mês para quase 200 mil mortes por mês. O ano de 2021 fechou como o ano mais letal da nossa história. 1,7 milhões de pessoas morreram por todas as causas no Brasil, o que é 500 mil óbitos a mais do que a média em 2018 e 2019. E ninguém ouviu esse alerta no dia 4 de janeiro. Pois bem, nós estamos aqui no começo de janeiro. A vacinação é a grande notícia diferencial e positiva do ano passado para esse ano. Mas nós temos uma variante que é muito mais transmissível do que nós tínhamos no começo de 2021, com a gama aqui no Brasil. Então, nós devíamos estar olhando para esses números, comparando com os números do começo de 2021 e vendo o que deu, três meses depois, quando a gente não ouviu nenhum alerta e começou a liberar. Teve eleições municipais, que foi o trigger, que foi o estopim da segunda onda no Brasil. As campanhas, as aglomerações, comícios pelo Brasil inteiro, carreatas, foi o que deu o estopim, junto com a abertura desenfreada. E agora nós estamos na mesma situação e eu não vejo ninguém, nenhum governador, falar, olha, temos que parar e pensar. Temos que começar a coibir o transporte interestadual. Temos que pensar no lockdown rápido. Porque o Omicron está fazendo o lockdown. Quer queira, quer não, ela está pondo as pessoas em casa e nós vamos poder ter milhões de pessoas infectadas que não podem trabalhar. Nós devíamos prevenir. Porque no Brasil a gente sempre corre atrás do vírus. A gente nunca está na frente do vírus. A gente nunca está prevenindo o que pode ocorrer. A gente sempre só liga o alerta quando o vírus já se espalhou, a variante, e a situação já está crítica. Então, quando o secretário de Saúde de São Paulo, o governador, fala, ah, não, está crescendo, mas ainda não está crítico, esse é o começo da curva exponencial. Se você não agir agora, quando a curva explodir, não dá tempo. Não dá tempo de criar leito, não dá tempo de contratar médico, de conseguir ventilador, equipamento. Aí é tarde. E foi o que aconteceu na segunda onda. Como você bem disse, nós não prestamos atenção, todo mundo quis fazer o seu Natal, começou a liberar tudo, e em março, começo de março, um ano depois da pandemia, parecia que a gente não tinha aprendido nada, explodiu. Pois bem, nós estamos aqui dois anos depois da pandemia, e parece que a gente não aprendeu nada, do ponto de vista de gestão. O Brasil continua cegas, voando sem instrumentos, no meio de uma tempestade. Verdade. Para finalizar, professor, que mensagem o senhor deixaria diante de um cenário tão desanimador? A mensagem básica é a seguinte, as vacinas funcionam, nós temos que continuar nos vacinando, temos que aumentar, a média móvel caiu dramaticamente da vacinação, nós temos que aumentar, as pessoas que não tomaram a segunda dose, têm que tomar, as pessoas que já podem tomar a terceira dose, têm que tomar o reforço, porque elas funcionam. Ela é metade do caminho andado, as vacinas. Aí nós temos que tirar da mente essa narrativa que a pandemia está acabando, que a pandemia agora é mais leve, é mais branda, não é verdade. Se ela acabar mais para frente, melhor. Se não acabar, nós temos que ter a força psicológica de encarar essa guerra, essa batalha. Eu lembro a vocês que em batalhas na Segunda Guerra Mundial, populações como na Rússia tiveram que aguentar cercos de 900 dias, de mil dias. E as pessoas têm que pôr isso na cabeça, isso aqui é uma guerra, tem uma batalha atrás da outra. E, para isso, elas têm que se proteger, usar máscara em todos os lugares, o tempo inteiro, não ficar protegendo o queixo. O queixo não vai ficar doente, tem que proteger a boca e o nariz completamente, na rua, nos transportes coletivos, nos bares, nos restaurantes, onde você estiver, ponha a máscara. E tente ficar o máximo isolado de aglomerações que você puder. Nós devíamos ter isso como diretriz nacional, nós devíamos ter uma comissão nacional fazendo isso, mas, na falta dela, nós temos que tentar fazer isso dessa maneira como nós estamos fazendo, disseminar informações corretas o máximo possível pela população para que ela se proteja, porque, no final das contas, é ela que paga o preço da incompetência e da inépcia dos gestores brasileiros. Ela paga o preço com pessoas doentes, que podem ficar doentes por resto da vida ou que podem até morrer. Pois é, professor, com um presidente negacionista, é cada um por si, é cada um que faça a sua parte, salvo quem puder. Mas não é só o presidente mais, viu? Não é mais só o presidente, Fabíola. Tem gestores pelo país inteiro que estão de braços cruzados esperando, torcendo, que a Omicron passe. E não dá para continuar assim em lugar nenhum do Brasil. É verdade, professor. Muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora aqui para a gente. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.